Coitada da mamãe Falcão, ela estava sendo observada e quando saiu para procurar comida, a gralha entrou no ninho dela, pois é, essa daí é a gralha parecida com um corvo, e ela se aproveitando que a mamãe saiu, começou a quebrar os ovos dela para assim poder se alimentar. Não é maldade, é a natureza, a gralha precisa comer e ela não vai desperdiçar um omelete. Fugiu e mais tarde quando a mamãe voltou, encontrou tudo diferente, que tristeza viu? E você dá para perceber na expressão dela, apesar dela não falar, você consegue ver que ela está extremamente triste, olha o jeitinho dela pegando a casquinha do ovo e levando para fora para poder jogar fora, triste viu? E por um momento me parecia que ela estava até soçando de chorar, olha que incrível. E ela voltou ali para o ninho para guardar e cuidar dos restantes ovos que ficaram, né? Só que a gralha, viciada, voltou para comer novamente. Porém, dessa vez, a mamãe estava em casa e o quebra-pau foi grande e ficou agarrado na gralha ali, segurou viu? As ruas estão aparentemente machucadas, mas a gralha usou os últimos esforços para fugir e a mamãe foi atrás.